Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Não há nada. RUN! 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 Por favor, meu nome é Fedre Daí. Eu vim para falar com você. Podemos falar? Você diz que seu filho mudou sua mente por causa dessa mulher? Sim. Eu tento o meu melhor para falar com ele. Mas ele não está ouvindo. Ele decidiu que o plano de casamento deveria esperar. Eu disse que ela não sabe o que ela está fazendo. Ela tem o plano de casamento. Ela diz que... Mamãe, você diz isso. Mas ela não sabe que ela iria tão longe. O que você está dizendo? Nada. O que acontece? O que acontece? Bem, desde que é assim... Eu acho que nós temos que tomar nosso livro agora. É tudo bem. Por favor. Eu não gostaria que você possa concluir. Não concluir. Não concluir. Ele ainda é meu irmão. Eu ainda posso torcer o ombro para a direção certa. Ok? Se você diz isso. Ok? É tudo bem. Obrigado. 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 Mãe, por favor, não! Mãe! Você deve deixar esta casa agora, se você quiser ou não. Se você quiser, se você quiser. Se você quiser me deserrubar, eu vou te matar. Mãe, por favor, não faça isso para mim. O que eu não deserrubo isso? Você está me deserrubando. Eu estou te dando? Você está me deserrubando. Mãe, por favor, não! 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 O que você quer dizer? Amém. Amém. Não pode ser assim. Isso é o que você faz. Mamãe. 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 Por que ela é tão fracada? Não, não, não. Não, não. Não, não. Você não pode me dar uma casa em casa? Não, não. Não, não. Não, não. Mamãe, você está aqui? Mamãe. Mamãe. Ok. Pedro Daniel, Renato? Mato? Ah, que eu não estou fazendo isso. Devemos todos aí? Estão tudo o seguro. Estão tudo que passe todos aí. Tu não pode puxar, mas se fracassar. É um... Vamos lá. Ou não conseguia. Não. Vou apenas, vou voltar. Vamos ouvir a minha direção. Eu não acho que ela tinhaと思ído. Quando eu estava precisando? Positas! Vamos tudo lá, mãe. Obrigado à pânjo, miro! 통as Wisconsin, Amém. a est. Dad! Dad!! Son! You're back! You see what I've been telling you? You see why I told you that it's not good for one to rush into marriage? Então, o que aconteceu? Bem, eu estou... ...vindo de volta da sua sua casa. Você precisa ver como eles foram acumulando aquela filha. Cale-her-names. Eu quero dizer isso. Você quer Agnes e sua filha? Sim, pai. Isso foi tão ruim. Eu quero dizer isso. Eu não tenho medo. Ok, ok, ok. Vamos lá. 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 Então, você quer dizer que ele vai operar em meus olhos? Sim. Ele vai operar em meus olhos. Ei, isso é boa notícia. Mas... Você é certeza que ele vai operar? Ele vai operar. Meu amor, ele vai operar. 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 Eu não tenho dinheiro. Quem vai... Não. Ele disse que ele vai ter cuidado com a filha. Ele vai? Eu te digo. Ele vai comprar isso para você. Ei. O que é isso? O que é isso? Ele vai operar. Ele é muito bom. Você gosta? Ele é um cara bem, sim. Ele é um cara muito bom. Ele é um cara muito bom. Ele é muito boa. Ele é muito bom. Isso é ótima notícia. Oh, mamãe Things are gradually getting out of hand I have this feeling that I'm going to lose Frederick Ah, please Please, don't say such things You're not going to lose him I can't allow that Dear mamãe What are we going to do now? You sent for me? Yes, I sent for you Do you still remember that my son? Frederick, my son Frederick, the one that went to study medicine abroad You know him? Yes, do you still remember him? Yes, I do Well, he called and told me that he has graduated Already? Yes Hey! Wow! And that he will be coming home very soon Oh, that is good You can imagine He must be very proud of your son Wow! You are now the father of a doctor Not just any doctor but the one trained abroad You can say that again That is good You know? Congratulations Thank you very much Not only that He said I should start looking for a good girl for him to marry as soon as he comes back I see I see Yeah So have you found or are you still looking? That is why I called you Okay I have found a good thing in your place I am planning if God permits and if you will to hook the two of them together Ma, this is why you are happy this morning? What is this now? Tell me Why wouldn't I be happy? Something is about to happen to us Something good Ma, what is that? Okay Okay Listen This morning Ma, as Ignatius sent for me Okay I went there And he told me that his son Frederick Who has been studying medicine and abroad Has graduated And that he is coming home to find a wife And guess who this wife is going to be? Mama, who? My own lovely daughter Ako Mama Eh? Mama, are you joking with me? Joking what? Hey, hey, Ako Mama Better go and get rid of you Because you are going abroad with that man AHHHHH Mimo Eh? You mean I am going to be a wife to a medical doctor Look at this girl I said something is about to happen Mama, I am saying I am saying I am saying Then I will not travel abroad with him Oh Like I am going abroad mama Yes now I am going abroad mama Hey First wife Hey Help me Mother-in-law to a doctor Yes Ask him Do you know any doctors? Yes Yes, Dr. Frederick Hey 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 Mother-in-law to a doctor Hey 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 Mother-in-law to a doctor No But a spiritual war But a spiritual war We are going to go into spiritual warfare Mama, you are confusing me I don't understand Come with me Dad Dad Are you saying That All this girl needs I mean the blind girl That all she needs Is surgery And that's it? Yes, Dad She will see again afterwards She will see again afterwards Well I Partically believe that With the help of my colleagues She will regain her sight again Mmm Well, that's good That's very good Thanks, Dad Frederick Dad What about the bill? I mean I know it is going to cost a fortune So how is she going to come about the money to pay the bill? Well, as a matter of fact, I'm also taking charge of that Frederick Dad You really want to help this girl? I'm not going to stop Something like the other Hey, hold this for me Yes, sir Umm This is a new powder, eh? I'm sure it will be nice Hey The man is a very good man, oh God sent, can I worry God sent Hey God sent Ei, tudo isso é ruim, tudo isso é para mim, tudo isso é para mim, hey, bom homem! Obrigado, obrigado! Faiher,去riarem Faiher, para Allen Taко, braço... Faiher, para Theym Ta QUAN?", Faiher... Ta叫, Faiher... Faiher...? Faiher Faiher... 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 Faiherumının... Qual a af mencionar dessa menina? Qual a af agreements dessa ma 1919? Parabéns! Você não entende... pois você é um beTy Tudo que eu estou a usar aqui é salvar você E quando seus olhos se abrem, você vai ver que você está lidando com uma espécieza. FIER! 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 FIER!! FIER! FIER$! FIER ! FIER! 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 Tu nos ojos lápis? Você vê com a ace а ver que ele está copelando uma eroeba. Nossa espécie ras com ela também! Ela saberpodera mais. Elaвой irá não de nós! Nós não estamos até. угando a própria vida. Ah sim Für! Vê você diz que... Mas ele é um pouco mais muito bom. Ahahah! Ele é o que eu e a gente. Eu estou fazendo isso. Não, não. Eu não vou fazer isso, mas eu vou fazer isso. Faiar! 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 Música 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 Agnes Good afternoon, sir Good afternoon, how may I help you? Nani, I came to find out what is going on I mean, I've not heard from you nor your son Besides, your son is getting close to that blind girl Agnes, did I not tell you my son's decision concerning that marriage plans? Yes, you did, but I don't get it I mean, he came to my house and took that blind girl away He didn't even say where he's taking her to Very good, well spoken He came to your house, took the blind girl and went out You don't know where she is Why didn't you ask him then? He came to your place, you didn't ask him a question You are coming back to ask me Did I come to your place? You mean you don't know what is going on? Agnes Agnes, my son is in a better position to tell you what he's up to If you wouldn't mind, please, I'm busy over there I just heard somebody's voice and I came out Excuse me Oh, look how you two are After sweeping and cleaning What care about how long you? Oh, look how you two are I took a necklace from the person that did it, just that I cannot find it. I took a necklace from the other side. Oh Lisa! Oh Lisa! Oh Lisa! Come on, vamos agora, antes de perder nossos clientes. Antes de ir embora. Você sabe que você ainda vai preparar hoje. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Onde está? Você viu... Ah, onde está a sua bolsa? A sua bolsa, onde está? Ok, a minha bolsa, eu saí. Você saí? Sim. Como você, por que? Não é minha bolsa. Eu posso retirar qualquer coisa que eu quero. Não, não é para você. E por que você está tão impositiva sobre isso? Barrista e mamãe, não se fiquem. Vamos lá. E se fiquem. Espera de se fiquem. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que você está fazendo na casa de Chibugo? O que você está fazendo na casa de Chibugo? Mãe, a pessoa que roubou Chibugo, esqueceu essa na casa. Isso significa que a senhora dessa senhora foi responsável por essa rapa. Você está tentando dizer que seu irmão roubou ela? Sim! Mãe, não importa! Essa não é minha senhora! Eu conheço minha senhora quando eu vejo! Essa não é minha senhora! Mãe, ok. Mãe, olhe para isso! Olha isso! Olha isso e me disser! Não! Isso parece que você se vê. Não é meu neclar. Não é meu neclar. Não é meu neclar? Não é meu neclar. Não é meu neclar. Não é meu neclar. Diga-me onde é seu neclar. Diga-nos onde é seu neclar. Não é meu neclar. Eu sei meu neclar. Você conhece meu neclar. Olissa, não diga-se assim. Entende-se a magnitude do que você está dizendo? Não faça eu me parecer estúpida. Eu sei o que estou dizendo. Eu sinto. Eu sinto. Apenas a verdade pode te dar liberdade. Apenas a verdade pode te dar liberdade. Olissa, essa neclar não me perdi. Eu sei meu neclar. Eu sei meu neclar. Isso não é seu neclar. Eu vim. Mamãe, isso não é meu neclar. Entende-me! Não é meu neclar. Eu sei meu neclar. Eu sei meu neclar. É meu neclar. É meu neclar. É meu neclar. Olinda. 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 Eu sinto. Se você não diga a verdade, eu vou te dar uma cabeça. Olinda. Olinda, esse é teu filho só, você não pode te matar seu único irmão agora. Diga! 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 Um... Antes de cair de três, eu serei que eu vou te dar a tua cabeça. Diga a verdade. Você matou o amor de minha vida? Sim ou não? Um... Diga! Ok, eu vou falar, eu vou falar, eu vou falar! Eu vou falar! Olissa, você já está fora? Você está filmando a sua cabeça? Oh! O que você está fazendo? Não é engraçado. Não é engraçado. Como eu deveria fazer o negócio de hoje sem os buchos? É porque você foi para o errado lado da árvore. De onde eu vim? Eu vi muitos animais. Quando eu estava em cima, eu vi muitos deles. Eu vi um antelope. Eu vi muitos deles. Você está sério? Eu posso te mostrar se você quiser. Vamos lá. 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 Eu vou ser um sábio. Olha como você está vendo. Obrigado, Echezona. Você sabe que é tudo o que você está fazendo. Bem, eu estou apenas fazendo meu pecado. Performando meu pecado para minha amizadeira. Ei, irmã, eu estou indo para a farmácia. Vamos fazer alguns pequenos trabalhos e voltar. Eu quero ir com você. Ei, irmã, irmã. Olha, irmã, a farmá não é para pessoas como você. Não. Você vê que é o seu pecado? Eu não quero nenhum pecado. Então, deixe-me ir e voltar. Não vou perder tempo agora. Echezona, você sempre diz isso e deixe-me em casa. Isso é muito buraco aqui. Eu vou ir lá e sentar. Eu não vou trabalhar. Porque... Ei, irmã, eu não vou ir lá para ter um pequeno que você vai comer. Eu não vou ir lá para fazer um grande trabalho. Echezona, eu vou apenas seguir você. Eu só quero ir lá. Ei, irmã. Eu vou te dizer que eu quero ir lá. Eu vou te ver. Eu vou te ver. Ei, ei. Ei, eu vou te ver. Ei, você vê? Eu vou te ver. Eu vou te ver melhor. Assim que todos no vídeo saibam que minha irmã é uma mulher bonita. Nesse mundo. Ei, ei. Não se preocupe. Ei, deixe-me abrir. Ei, ei. Ei, ei. Ei, ei. Ei. Ei, eu vou te acolá. Ei, ei. Ei, ei. Ei, ei. Ei. Música Música Here we are This is a part of the forest that is full with animals You go inside like this, you cut like this Kill as many as you want Are you sure? Here Are you sure? I'm pretty sure now Are you sure? Yeah Go and kill Go and kill as many as you want Thank you very much Be careful Thank you Let me go and take my own distance Be careful Follow I don't like the fact that you follow me to this farm today See how beautiful you are looking Do this makeup for you For you to follow me To come and arrest you See you and I want to arrest you Am I running away? Don't worry I'm not complaining I'm not complaining I'm not complaining I'm not complaining You're not complaining I'm not complaining Wait here Let me get something for you to sit down Okay Okay Just stand here Okay É um pouco mais. É um pouco mais. A gente vai arrastrar a água e a água. A água e a água. A água e a água. A água. A água. A água. A água. Seja aqui. Seja aqui. Seja aqui. Seja aqui. Seja aqui. Seja aqui. Não se esqueça aqui. Deixe-me... Avisse o chão. Ok. Não se preocupa. Não se preocupa. Não se preocupa. Não se preocupa. Take care. Tchau. 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 Oh... O que que é? Ela é tão lenta! Oh... Ela é bled! Ela é bled! Oh... Oh... Olá, bonita anjo. O que você está fazendo aqui, por toda a rua? Estou esperando para meu irmão. Ele disse que estaria logo aqui. Quem você é? Meu nome é Ibe Kwe Nguãngkwotiké. O único que é a sucessão e jovem Panwaintappa nessa cidade. E você? Eu sou Tchibu Ugo Kwe. 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 Você é a mais bonita mulher que eu tenho visto em minha vida. Ah... Tchibu Ugo Kwe. 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 O que você tem? Não veis ainda. Viva. Não veis. Viva. O bairro é minha. Seatão? Mas eu matou, e você está mal. Eu te matei primeiro. Você pode ver a bola de fog? Mas que eu faça minha farmácia. Você não pode correr arona na um bairro e saiba o bairro é de verdade, A farmácia é sua, é o buchmeat sua. Meu amigo, deixe-me ter meu buchmeat. Não há jeito. Escute, eu posso ser muito, muito perigoso quando estou ansioso. Deixe-me ter meu buchmeat. Memia. Não é possível. Eu matou esse buchmeat e é minha. Escute, jovem. Eu posso ser muito, muito perigoso quando estou ansioso. Deixe-me ter esse buchmeat. Memia. Eu matou esse buchmeat na minha farmácia. Eu vou dar para você. Eu gosto de você. Você é muito brava. Você é muito brava. Você é muito brava. Mas eu não disse isso. Eu preciso esse buchmeat para o meu negócio. Então, por favor. Vamos não lutar sobre isso. Dê-me. Oh? Faça um buchmeat. Faça um buchmeat. Faça um buchmeat. Faça um buchmeat. Ok. Chai, você pode ter esse buchmeat. É um buchmeat. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Qual é o nome? Meu nome é Echeza Nocoi. Echeza Nocoi. Você é da essa cidade? Sim. É um buchmeat. 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 Muito obrigado. É um buchmeat. 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 É um cazinho. É um buchmeat. É um buchmeat. Ó Então eu decidi que como um bom homem e também o único sucesso do Panwan da cidade, eu decidi que você deveria trazer ela para a nossa jointura. Qualquer vez que você vai voltar, você vai pegar ela. Mas não é uma ideia ruim. Sim. Isso mesmo? Sim. Qualquer vez? Onde estão as a jointura? Vamos lhe mostrar. Vamos lá. 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 Buscas de arroz-los. Música Música Aqui é o lugar. Aqui é o lugar. Vocês são bem-vindos. Aqui é o lugar. Aqui é o lugar. Vocês são bem-vindos. Nós vendemos o lugar. O lugar. Você pode sempre trazer aqui. Não. O lugar está bem. O lugar está bem perto do meu jardim. Você está vendo aqui. Você pode sempre trazer aqui. Eu espero que você seja bem-vindo. Não, não. Você não tem nada a preocupar. Confira-me, você sempre vai cuidar dela. Ok. Espero que você goste de tudo. Claro que eu gosto. É melhor que ficar em casa. É muito feliz. É tudo bem. Não se preocupe. Eu vou começar com ela de amanhã. Obrigado. Muito obrigado. Você está bem-vindo. Muito obrigado. Ok. Vamos oferecer algo. Obrigado. Eu tenho que voltar para casa. Para preparar meu jardim para amanhã. Vamos lá. Ok. Não se preocupe. Mais uma vez, muito obrigado. 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 Tenho certeza. Tenho que estaria. Dningai muito. Claro. Obrigado. Por favor, cuidado com você. Eu vou. Tchau, tchau. Obrigado. Obrigado. Abre a sua mão. Abre a sua mão. Sim, a sua mão. Que bonita mulher aqui. Ela é tão bonita. Essa é a minha atenção. Abre a sua mão. Meu querido, você sabe que você é a mais bonita mulher na cidade? Muito obrigada. Obrigado. 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 O que é isso? O que é isso? O que está acontecendo? Onde estão nossos clientes? Por que eles não vêm? O que está acontecendo? O que está acontecendo hoje? Eu... Eu tenho essa sensação de que o negócio de hoje não irá bem. O que é isso? 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 Eu sei que vou te ouvir. Eu quero te ouvir. Para ver? Eu vou te ouvir. O único e-jague, 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 é importante. Eu estou ouvir, porque eu não posso ouvir a pão. Isso não é possível, eu não posso ouvir a pão. Isso não me ouvir a pão. Eu vou me ver com a pão, eu vou me ver. E vou dormir à pão e dormir. Agora eu sei porque você está fazendo essa conversa, meu amigo. Não se toque a pão. Você está ouvindo? Espera! Você está me drogando meu pão? Não é seu pão, é seu pão. É seu negócio de família. Eu não gosto disso. Me dê agora. Me dê agora. Be careful! Não, não, não. Não, não. Eles não estão comendo. Você quer que eu dê? Eu vou dê-me isso. Eu vou dê-me isso. Eu sou estúpido. Não é meu pão. Não, não. Não, não. Eu vou dê-me isso. Eu vou dê-me isso. Meu amor de minha vida está aqui. Bom dia. Bom dia, meu amor. Meu amor, como você está? Eu vou fazer hoje. Eu estou bem, você está bem. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Não é fácil. Boa noite. Boa noite. Obrigado. 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 Eu tenho que estar em meu caminho agora. Relax. Relax. Você está sempre em uma hora. Relax. Eu estou indo para jump lessons. Olhe. Take a glass of palm wine. Uma para a rua. Eu insisti. Eu estou indo para a casa. Ok. Oi. Meu irmão. Só uma glass. Enfim meu irmão. Como você está? Eu estou feliz. Eu estou desculpada. Obrigado. 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 Eu estou feliz. Eu estou feliz. Eu estou feliz agora. Muito bem. Boa. Eu vou fazer isso. Me mixe. Eu sou queira. steht. Beleza. 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 Ok. Obrigado. Obrigado. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se inscreva no canal 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 E aí 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 Echezona, você está aqui? Eu estou aqui, eu estou aqui. Echezona, não me diga que você está chorando de novo. Você sabe que me engança quando você está chorando. Não é a culpa que eu estou assim. Não é a culpa que você está chorando de novo. Eu não posso ajudar você. Eu não posso ajudar você. Olha você. Olha você. Oh, meu Deus. Eu estou aqui. Eu não estou chorando de novo. Eu não sei. Sista. Sista, eu não estou a cria. Eu não estou a cria. Não estou a cria. Sista, eu prometo. Eu prometo que eu vou estudar. Eu vou estudar para ser uma opção. E quando eu vou ser uma opção, você vai ser a primeira pessoa que eu vou prestar. E por Deus, você vai regar sua opção. Você já disse isso várias vezes. E eu acredito você. Sista, eu nunca vou parar de te ensinar. E por Deus, eu vou te ensinar a promissão. Não estou a cria. Não estou a cria, ok? Ei, Jesus. Não estou a cria. Não estou a cria. Ok, Sista. Ok. Ok, Sista, vamos lá. Espera para mim. Deixa eu colocar isso dentro. Ok. Vamos lá. Um pouquinho de tempo... É o fio tem alguma coisa que vai estar aí. Ou baleOOO E tempo tempo. E tempo tempo. É isso aí. Meu Deus, eu vou fazer minha filha. Eu já fiz minha filha. Meu Deus, quando você fizer minha filha, eu sei que você quer me parecer muito lindo. Sim. E eu amo isso. E eu amo isso. E você vê, agora que eu já terminou meus exames, eu não tenho nada que me mantém, que está fazendo meu tempo. Então, eu tenho suficiente tempo para cuidar de você e garantir que você se veja bonita e feliz. Eu não sei o que eu teria feito sem você, meu irmão. Você é meu irmão. Deus te abençoe para mim. Você é meu irmão. Meu irmão, meu irmão. Eu também não sei o que eu teria feito sem você. Parece que alguém está chorando. Eu tenho um irmão. Você tem um irmão. Eu tenho um irmão. Meu irmão, meu nome é Gil. Eu sou da Escolação Boa do governo do governo. Meu irmão tem um escolarção. O que? O que? O que? O que? O que? O que? Meu irmão? Escolação? Speak pra se toda. Sim. Sim xu. Sim, sim. 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 Cheibanda, O Senhor. É blu nada. Obrigada de você. Aditya, Zama. Tem ainda que maisiva. Obrigado. Obrigado. Não há tempo para gastar. Você tem que me levar para o seu office. Se necessário. Eu vou. Obrigado. 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 Seja, seja. 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 Olhe. So. Estudia qualquer curso a minha escolha? Temo um curso de faculdade para a Ph.D. Ei. 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 Ok. 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 Take inside one, take inside one. Ok, ok. Oh, oh... Oh, oh my lord... 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 Som不知道! Eu sou o povo! Eu fui terminando! No. Tudo bem! Eu fui terminando! Eu fui terminando! Eu fui terminando! Me! O que aconteceu? Você estástonando. Eu fui! Eu fui terminando! Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. não, 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 não. Eu não posso encontrar o certo modo para expressar como eu me sinto. Então finalmente você pode ver? Sim, eu posso, sim. Finalmente você pode ver? Sim. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 É tudo bem, eu vou falar com a minha filha, ok? Sim, por favor. Sim, meu amor! Sim! Sim, senhor! Meu amor, você é bem-vindo! Muito obrigado, como você está? Tudo bem! Eu trouxe isso para você. Realmente? Isso para mim? Sim, senhor. Isso é ótimo! Isso é ótimo! E diga o que? O que? Eu vou preparar isso aqui e agora para você. Realmente? Sim, senhor. Ah, eu não posso esperar para você preparar isso! Isso é maravilhoso! Eu estou muito animada! Não se preocupe, eu vou te ensinar. Ok, dê! Isso não é regnação! Isso é regnação? Sim, senhor! Eu não posso acreditar que ela me derrubou o médico só para estar com seu irmão. Não se preocupe, eu não posso esperar para você. Não se preocupe, eu não posso falar. Não se preocupe, eu não posso dizer que ela me derrubou o meu irmão. We have been wrong about her We have been wicked and nasty To that young girl As if that wasn't enough That useless drunk heart brother of yours Raped her And that was what led to her brother's death We made life miserable for her Mama Can we ever amend all that we did to her? My daughter I just hope we can Poor girl Poor girl That I will never get married to that girl Never Calm down my son Calm down She is no longer what you think she was That girl has changed Please Whatever she did Forgive her Just get married to her I promise you Daddy Why are you trying to force me to get married to this girl? Why? Frederick It is because I am your father Because you are my only son Am I getting younger or older? Son I am not getting younger I need to see my grandchildren I need to see my grand sons and daughters Before I die That I will get married when the time is right And when do you think that the time is right? When is the time right? Are you God? Are you God? I will get married dad when I find the perfect woman Good night Frederick You are water for me? It is okay It is alright We shall see Greetings mama Hey Holy boy Hey mama 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 bring this something Bring it out Hurry up now I see Oh mama Mama I don't understand Are you okay? I am okay Holy I am okay Hurry up Come go see I am okay I cooked this food for you Your special dish And go now I know you will enjoy it Hey Mama Holy What is going on here? Holy The last time I checked You stopped me from eating in this house Why the sudden change? Are the homes safe? I did that Mubunai Holy Please If you are safe Holy People forgive me I know lately I have been very nasty to you I have done a lot of bad things to you Manoli I am so glad I am so glad I am so glad I am so glad There will be no forgiveness We have sinned against you Holy 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 Biko, Chih, Chih Bogo, please, we are sorry, I am very sorry, I feel so ashamed of myself when I heard that you rejected my fiancée's proposal. Chih, a man that means the whole world to me, my pride, my prestige, you refused him, even with all he's got to offer just to be with my brother. It means you truly love my brother. Chih, I'm sorry, I'm sorry for everything. I am sorry, it will never happen again, I promise, we promise to make amends. We have become new divs. Chih, 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 Chih. Chih, 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 Ch Eu não acredito em mim. Diz que ela rasgou energia com a cabeça de mim. Olha o bota. É, isso que é de ruim na live. Ai, isso é você, Diego. Olha o cacá mexendo ele. Você saiu para nós? Sim, eu fiz. Eu realmente queria dizer que meu filho viajou. Sim, ele já viajou. E ele disse que ele não pode marcar a filha. Você é uma ordem para a filha. Diz que eu a gente quer dizer assim. Diz que eu vou fazer isso. Oi? Você é feita. Você é bem-vindo. Diz que eu vou. Diz que você é um bom. Não. Eu desculpe, mas não. O que? Por que? Por que? Porque... Eu já... Eu já... Eu já... Eu já acessi até mesmo antes de você acessar. Você tem medo da luz do dia. Obrigado. 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 Isso é lindo. Isso é tão lindo. Obrigado. Obrigado. Você gostou? Sim, eu amo. É tão lindo. É tão lindo. Eu desculpe. N flooded. aciami todos. Eu things. Desculpe. 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 Eu sei. Itc 15 de patro блngh. Desculpe. Desculpe. Vocês todos conseguem. O que é isso? Por que é isso? Você é meu irmão, me desculpe. Eu me desculpe. Eu me desculpe. Obrigado. Agora me diga. Onde você foi? Se vos tocinhas Ifo aqui se lhe abri. Fiquento Eu me desculpe. Se você está em uma figura, Você é uma ideiaê. Ele é uma tumba. Ele é uma pessoa que your traija tudo no input. Eu me desculpe. Eu me desculpe. Eu me desculpe. Amém. Amém. Amém.